A CIDADE NO BRASIL Olá, viemos de fora e esperemos que esteja um concerto memorável. Tu vai de forma para arrancar. Ah, ok. E as coisas ali que estes fingindo e quando for. Como é que é, patrón? Hoje é o meu aniversário e nada melhor do que vir ao teu concerto. Passado, depois de tudo o que passamos. São nossos dois, são nossos dois. Não pode ser passado, depois de tudo o que passamos. Estou muito feliz por voltar aqui, mas em nome próprio, apresentar o Partido Esco Sentimental. Estou muito, muito ansioso para subir ao palco. Lisboa e Arredores, vocês também merecem este concerto. Faltam 15 minutos. Até já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Élic傷, são nossos dois. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como é que a vázira é, e solta o tempo! Solta o tempo! Solta o tempo no Fenso da Milano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olhamos para a qual, só para não ficar visto